Olá meu querido, olá minha queridinha, olha o tio Júnior aqui de volta, estamos para mais uma aula agora de educação física, ô coisa boa, e aí quem estava preparado, quem estava ansioso para essa aula dessa semana eu estava aqui quase não dormi, para estar aqui pertinho de vocês, gente olha só, hoje a gente vai falar de dança então já afasta o sofá, já pega um som aí e vamos dançar na nossa aula de hoje hoje a gente vai falar de dança, mais um conteúdo voltado da educação física a dança que também é uma atividade física, a dança que é um movimento corporal que ajuda a nossa saúde, ajuda o nosso corpo a ficar mais forte, mais saudável então a dança também faz parte da educação física e hoje a gente vai conhecer aqui alguns tipos de danças, em diferentes formações e aí estão preparados? Sejam bem-vindos a nossa aula dessa semana a nossa aula de educação física aqui do tio Júnior, tá bom? e hoje, ai, dança, eu gosto muito, e você? quem gosta de dançar aí? eu gosto, eu gosto de dançar, gosto de dançar, né? gosto de dançar sozinho, gosto de dançar em dupla, gosto de dançar em grupo eu gosto de dançar de todo jeito as danças, olha só esse grupo aí, fazendo sua coreografia todo mundo fazendo o mesmo movimento então a dança é isso, a dança é alegria a dança é arte, a dança é suar a dança é movimento, a dança é educação física então a dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo então, nas danças, o principal instrumento é o corpo então nós temos que usar o nosso corpo para dançar a dança, ela surge através dos movimentos do nosso corpo sejam os movimentos de braço, sejam os movimentos de perna seja o movimento de cabeça então a gente utiliza o corpo todo a gente utiliza o corpo todo para realizar os passos de dança então, não tem para onde fugir, né? se a gente está ali movimentando, a gente movimenta o corpo todo então isso é dança e a gente tem que ser o que? criativo, criança a gente tem que ser criativos, né? para fazer as coreografias bonitas, né? quando a gente for fazer se a gente está dançando em casa, tudo bem mas tem danças que são em espetáculos tem danças que são em teatros tem danças que são em circos, não é? e aí precisa ser bem bonito, né? para que as pessoas gostem ali daquelas danças existem as danças também em competições na TV, né? na TV também existem vários tipos de danças e assim vai sucessivamente ó, então as danças, elas existem em diversas formações vamos ver daqui a pouquinho, né? detalhadamente existem as danças individuais, que é de uma pessoa só existem as danças em dupla, né? que é de duas pessoas e existem também as danças em grupo geralmente essa forma de expressão vem acompanhada por música então, as danças, né? vem acompanhadas por música porque aí fica mais uma coisa animada, né? a gente coloca uma música quando a gente bota uma música a gente já fica balançando o pezinho, né? não é isso, crianças? a gente já fica balançando o pezinho quando a gente vê uma música e aí depois já vai mexendo a cabeça e aí quando pensar que não o nosso corpo todo já está se mexendo, né? a gente não pode ver uma música quando a gente vê música a gente já lembra logo de dança, né? música é pra dançar música é alegria música é diversão música é saúde então, dança envolve tudo isso não é? bem legal mas, além da música existem também danças que existem músicas que a gente bate palma quem já viu a capoeira? na capoeira, né? eles fazem ali o estilo de lutas deles, né? porque a capoeira é uma luta é uma dança ao mesmo tempo e na capoeira, além dos instrumentos musicais existe o que? as palmas então, existem danças que também somente utilizam-se as palmas até algumas brincadeiras também que a gente canta, né? batendo palma as quadrilhas, né? a gente bate palma e também existem danças ó, essa aqui, né? a primeira imagem os rapazes aqui, ó estão utilizando as palmas geralmente algumas danças os homens é que batem palmas e as mulheres é que se mexem e aqui nessa outra dança na número 2 né? eles já estão utilizando os pés, né? eles utilizam os pés a batida dos pés para dar ritmo à dança certo? não está utilizando aí música então, é a batida dos pés então, tudo, né? que sai som tudo que emite som palmas batida de pés tudo isso que emite som a gente pode realizar sim dança tá? existem danças de todo jeito ó, até o estralado dele estou fazendo uma música posso dançar com o estralado dos dedos? posso? tá? então, tudo isso é música tudo isso é dança teve um batuque e é dança né? então, na dança as pessoas realizam movimentos ritmados ou, professor, o que é isso? movimentos ritmados são aqueles movimentos iguais né? que seguem o ritmo da música que todo mundo faz o mesmo movimento ao mesmo tempo né? olha aqui, todo mundo usando a perna ó fazendo o mesmo movimento de perna o mesmo movimento de braço até o mesmo movimento de cabeça todo mundo tem que fazer no ritmo da música, né? o mesmo movimento então, isso se chama ritmo tá? seguindo a cadência própria ou coreografada, né? quando é coreografada aí sim, todo mundo faz a mesma coreografia ali, bem bonito seguindo o ritmo da música originando harmonias corporais então, tem que ter harmonia dos movimentos né? eu não vou fazer um movimento pra cá né? um movimento de cabeça um movimento de braço totalmente doido, né? tudo tem que ter harmonia né? tudo tem que ter combinação na dança tem que ter também combinação né? são movimentos que combinem é até com o estilo de música, né? eu não vou botar um forró e vou dançar samba vou, vou né? tudo tem que ter harmonia né? são combinações ó veja só como surgiu a dança a dança ela surgiu há muito tempo atrás pra crianças há muito tempo atrás e antigamente as danças eram feitas desse estilo com as palmas das mãos e com a batida dos pés né? na pré-história lá antigamente a dança era desse estilo não se tinha instrumentos não se tinha som não se tinham bandas né? cantando as danças, né? eles utilizavam as danças pra fazer rituais pra fazer plantias de colheitas né? de frutos né? então eles dançavam pra ser desestressado o trabalho e as danças eram feitas né? com a palma das mãos e com a batida dos pés tá? antigamente era assim e agora vamos ver os tipos de dança né? as danças elas têm diferentes formações como eu falei em individual em dupla e em grupo ó as danças solo né? dança solo significa que é uma pessoa quando o dançarino apresenta-se desacompanhado ou seja individual então o balé né? é um estilo de dança individual um estilo de dança solo o balé é claro que pode ter apresentações de mais de uma dançarina de balé ou dançarino de balé tá? deixando bem claro aqui que dança é pra todo mundo tanto pra menino como pra menina dança é pra todo mundo e pra qualquer idade seja criança adolescente adulto idoso não tem distinção certo? a gente realmente tem que dançar dançar é muito bom ó então existem as danças individuais como o balé tem também o samba né? a pessoa fala ó sambaçãozinho aqui bota um cdzinho de samba só e sambar não é? isso mesmo mas ó o frevo também né? existe a dança do frevo individual né? que é uma pessoa só mas também existe as danças duplas né? em duplas né? danças de casais como tango samba forró salsa entre outros aí nós temos a presença de um tango 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 né? tango é uma dança argentina de outro país né? mas é uma dança que somente pode ser dançada em dupla em casal tá? uma dança aí bem sofisticada uma dança bem elegante né? que é o tango tem também o forró olha o forró aí gente o forró eita forró né? forró que é uma dança tradicional aqui da nossa região do nordeste é uma dança que a gente tem que dançar coladinho mesmo tá chegando o São João tá chegando o mês de junho né? quadrilha forró né? forró em casa mais uma vez né? que chega a vacina olha só gente então o forró também é uma dança né? em dupla também existe o samba em dupla né? esse é o samba o samba também pode acontecer em dupla tá gente? entre casais tá? existe o samba individual e também o samba em dupla tá? o samba ele pode estar se misturando aí também tá? nas diferentes formações e temos as danças em grupo olha aí o São João olha aí as quadrilhas né? a quadrilha que é uma dança que tem muitos participantes né? é uma dança realmente em grupo é uma dança que existe rodas né? todo mundo ali pegado na mão e existe também coreografias que são em dupla mas a dança em si né? é um grupão tá? a dança em si é um grupão então nós temos aqui a quadrilha quadrilha junina quadrilha né? a quadrilha junina ai que que momento bom gente que época boa que eu gosto demais né? que é o mês de São João que é dança é forró é quadrilha é chachado é chote né? porque essa época é muito é uma tradição imensa aqui na nossa região né? aqui no nosso Segipe da Bahia do nosso nordeste inteiro né? então são essas danças em grupos né? compõem coreografia são danças mais circulares né? existem também as danças cantadas ciranda ciranda cirandinha né? a gente brinca também dessas brincadeiras que são dançadas né? cantadas existe as zumbas de academia olha só também né? que são danças que existem que são em grupos né? cada um tá dançando por si só mas é o grupo todo realizando ó o mesmo movimento então a dança aí em grupo tá? bem legal também né? as zumbas que fazem parte das danças tá? então gente que aula maravilhosa falando sobre dança né? que vocês adoram eu gosto demais de dançar então muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na nossa aula fico muito feliz por você que está aí assistindo a aula aqui do Tio Júnior né? aprendendo a educação física se divertindo né? brincando tudo isso junto né? numa aula só que coisa boa tá? então vamos continuar gente nessa harmonia maravilhosa né? nesse aprendizado aqui muito bom que é né? da aulinha também de educação física vamos priorizar também as aulas de educação física que são muito importantes para o nosso conhecimento para a nossa saúde tá? principalmente nas aulas práticas né? que a gente corre que a gente pula que a gente dança que a gente né? coloca o suor para aprender tá? então gente muito obrigado mais uma vez pela sua participação e espero você mais uma vez na nossa próxima aula tá bom? tchau tchau beijo tchau